Olá pessoal e como sempre com esse céu maravilhoso aqui já no finalzinho da tarde eu vou mostrar para você como é que está o meu almeirão roxo ou almeirão japonês como é conhecido olha só vocês percebem esse almeirão aqui ele tem um filetezinho roxo aqui no meio e esse almeirão olha como ele ficou eu já postei outros vídeos mostrando o almeirão roxo que nasceu aqui no meu quintal na verdade pelo que eu pesquisei ele se reproduz pelas sementes e só pode ser por isso mesmo porque ele surge nos jardins no quintal aqui mesmo ele apareceu sozinho em outros pontos aqui também do quintal ele apareceu sozinho só que o interessante é que ele é muito gostoso ele é um almeirão não tão amargo como o almeirão convencional e tem uma série de nutrientes incríveis que eu achei bárbaro conhecer ele é rico em vitamina A também do complexo B tem vários nutrientes é diurético ajuda a combater a diminuir o colesterol também ajuda nos diabéticos principalmente atuando na região da visão é excelente também para reumatismo ótimo para também emagrecimento e outras coisas que eu vi sobre o almeirão eu achei muito interessante eu quero mostrar para você que é que é uma mudinha pequena e ela foi se tornando essa árvore aqui aí a gente retira aqui e já houve uma pessoa no meu no outro vídeo que comentou sai sim assim uma uma como se fosse um liquidozinho claro um pouco leitoso aqui é uma folha linda você pode fazê-la cortadinha como salada pode fazer também refogada e eu vou mostrar outra aqui eu sei que tem locais que vende semente mas no meu caso a reprodução foi pela natureza mesmo pelo vento e ela como vai ficando grande ela vai produzindo a semente com certeza o vento manda para longe não é mesmo? então aí para você almeirão roxo ou almeirão japonês use a buse se estiver aí no seu quintal se você tiver semente planta porque também é muito bom e auxilia no emagrecimento tá bom? até mais vou mostrar aqui um pouquinho ó nosso mamão aqui também plantado a partir da semente tá lindo e depois eu volto mostrando mais algumas coisas bacanas para você que gosta de alimento saudável sem agrotóxico e com certeza de ótima qualidade até mais e aí e aí Vamos lá.